O Júlio César, motocross brasileiro, foi sempre uma marca de superação, sempre viajando com dificuldades, sempre com um carro pequeno, sempre com vários amigos ajudando ele. A marca dele é superação, a humildade dele era muito grande, sempre alegre, sempre sorrindo, você nunca via ele triste, nunca desistir do sonho que a gente tem, sempre com as dificuldades, sempre continuar a erguer a cabeça e sempre continuar lutando. O Júlio sempre foi aquela pessoa muito carismática, sempre alegre, ele foi uma grande pessoa, mesmo fora das pistas, como dentro das pistas, ele sempre foi uma ótima pessoa, ele sempre servia aquela vontade de ir para frente, crescer e ele sempre teve isso e ele foi sempre uma grande pessoa. Foi assim, o Júlio sempre servia, a gente conheceu ele há poucos anos, servia sempre aquela dificuldade dele, que ele vinha para as corridas do brasileiro e a gente via que aquilo era uma coisa fora do normal, que eles vinham dentro de um carro em quatro pessoas, viajando dois, três mil quilômetros para fazer uma prova de brasileiro. Então, essa marca que ele deixou também de superação dele foi muito grande, não só para a gente, mas sim para o motocross inteiro brasileiro.